Eu comecei a cantar na igreja, com 5 anos, a família toda é do lado da música, a minha avó era musicista. Então, foi daí que começou a vontade de cantar e eu comecei a cantar na igreja e não parei mais. Quer dizer, dei umas pausas, né, que malandro não para, dá um tempo. Malandro não para, dá um tempo. Mas, por exemplo, aí quando saiu da igreja, qual foi o ritmo que você buscou? Comecei numa banda de forró. Um forrózinho? É, um forrózinho. Com uma galera, o nome da banda era Tesão do Forró. Tesão do Forró? Puta nome. É uma galera de casa, você viu? É que na época era um tesão. A idade de passo chegou. E aí, só que a banda não foi pra frente, a gente não conseguiu fazer um show, só ensaios, 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 ensaios. Não fez nem um show.